Se o vento soubesse ler Na loucura de te ver, é toda hora e momento Na loucura de te ver, é toda hora e momento Não sei se parece mal, dizer aquilo que sinto Não sei se parece mal, dizer aquilo que sinto Quem seria eu afinal, sabendo que te desminto Quem seria eu afinal, sabendo que te desminto Não é mentira, bem sei, na certeza tenho eu Esta loucura de amor, que dentro de mim nasceu Ao ver a cor dos teus olhos, sinto amor com ternura Ao ver a cor dos teus olhos, sinto amor com ternura Quando me abraças fortemente, sinto uma grande loucura Quando me abraças fortemente, sinto uma grande loucura